Fala nação brasileira, chegando com as últimas notícias do dia atualizada e tem muita notícia quente. Vale a pena vocês assistirem o vídeo até o final, tem notícia quente, hein? Já deixa aquele like aí que fortalece bastante o nosso canal, você que não for inscrito, dá essa moralzinha aí para o nosso canal, se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações, porque assim, toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai receber na mesma hora aí no seu celular, sem muita enrolação. Vamos para o primeiro vídeo. E o ministro Paulo Pimenta afirmou que Lula determinou a primeira revisão de sigilo de informação imposto pelo presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro. Paula Lobão, essa decisão atinge qual sigilo? É o sigilo dos registros da entrada de visitas no Palácio do Alvorada, da Lívia, residência oficial da presidência da República, relacionadas aí às visitas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro recebeu 565 visitas durante o período de dezembro de 2021 a dezembro de 2022. Essa revisão de sigilos é uma determinação do presidente Lula, foi feito logo após ele tomar posse como um dos primeiros atos dele já como presidente. O ministro da segunda Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, fez uma postagem no Twitter dizendo que caiu o primeiro sigilo após revisão da CGU por determinação de Lula. O primeiro sigilo de 100 anos, determinado pelo governo anterior, foi levantado. Esse despacho do presidente Lula determinou que no prazo de 30 dias a Controladoria Geral da União faça uma revisão de todos os sigilos decretados pelo governo de Jair Bolsonaro. A gente sabe que várias informações e documentos foram mantidos em sigilos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Documentos como, por exemplo, o cartão de vacina dele e também telegramas diplomáticos relacionados à prisão do ex-jogador de futebol, Ronaldinho Gaúcho, no Paraguai. Lívia. A Michele Bolsonaro se pronunciou sobre esse sigilo, Paula? Sim, se pronunciou sim. Ela usou, inclusive, as redes sociais. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ironizou toda essa situação. Ela fez uma postagem colocando um link sobre o tema, colocou uma figurinha também de uma atriz americana rindo e escreveu a seguinte frase. Fazendo só uma correção, a cabeleireira é minha manicure. É porque entre essas pessoas que visitaram Michele Bolsonaro, que foi revelado agora pela quebra do sigilo, estão um pastor evangélico, uma cabeleireira e uma estilista. Lívia, eu volto com você no estúdio. Valeu. Nossa, muita coisa foi achada nesse sigilo, né, galera? Foi tanta coisa feia achada nesse sigilo que eu prefiro nem falar. Fico até horrorizado. Chamando, a PGR acionou o STF para investigar três deputados acusados de incitar terror no Distrito Federal, Berenice Leite, mais uma vez ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan. Berenice, em que se baseia esse pedido da Procuradoria? Conta pra gente. Oi, Daniel. Olha, esse pedido se baseia em postagens que esses três deputados teriam feito durante, antes e durante, na verdade, as invasões no último dia 8, aí no domingo, quando os manifestantes chegaram até na esplanada e acabou terminando nesses atos de vandalismo. A PGR entende que essa medida, essas postagens, na verdade, podem ter provocado uma incitação e também uma tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Quem são esses três deputados? André Fernandes, do Ceará, Silvia Uaiapi e Clarícia Tércio, de Pernambuco. Esses três deputados, inclusive, foram eleitos e devem assumir, já foram diplomados e assumem a partir do dia 1º de fevereiro. Como eu disse, a PGR entendeu que há aí uma incitação. A exemplo do deputado André Fernandes, ele afirmou em um vídeo no Twitter, um pouco antes, dois dias antes, na verdade, do dia 8, no dia 6 de janeiro, ele fala sobre, no final de semana, acontecer aí o primeiro ato contra o governo Lula. Já no caso de Silvia Uaiapi, ela usou um vídeo do momento da invasão e colocou o seguinte, abre aspas, o povo toma a esplanada dos ministérios nesse domingo, tomada de poder pelo povo brasileiro insatisfeito com o governo vermelho. Bom, o Ministério Público Federal também está aí, como se diz, eles estão aí endossando esse pedido de inquérito. E segundo a Silvia Uaiapi, deputada que deve assumir a partir do dia 1º de fevereiro, ela já deu uma resposta, ela falou que é uma ação prematura da PGR, que são denúncias caluniosas, não compactua com a violência e que só pode ser uma questão de perseguição. Ela não sabe se é porque ela é mulher, porque ela é indígena ou porque agora ela se tornou deputada. Bom, rapaziada, deixa aí o seu comentário, o que vocês acharam, o que vocês acham que estão tentando fazer, tentando aí caçar alguns deputados da direita. Deixa aí o seu comentário, se você não deixou o like. Acampamentos que estão concentrados na Academia Nacional de Polícia Federal. O senhor esteve no local, diante dessas denúncias. Pode compartilhar conosco que cenário encontrou lá? Sim. Eu, infelizmente, fiquei sabendo que eu era o único parlamentar que esteve lá. E é claro que as imagens que chegaram para a gente nos assustaram bastante, né? Todo mundo amontoado, crianças, idosos e tal. Então, realmente, a cena é uma cena que realmente me movimentou. Eu estava de recesso, aí fui correr, pegar um avião e ir para Brasília. E quando eu cheguei lá, eu comuniquei ao diretor que eu estaria indo lá para poder fazer essa visita, eles se permitiam. Até porque também muitos delegados e policiais estômagos foram meus alunos e tal. Bom, eu cheguei, eu até fiz o inverso. Ao invés de ir lá no gabinete dele, eu fui direto no ginásio. Bom, quando eu cheguei no ginásio, já tinham liberado naquela noite anterior mais de mil pessoas. Tinha lá na hora umas 700 pessoas. E mesmo assim, realmente, já dava para ver que era muita gente. Mas eu vi várias barracas. Então, os que estavam acampados no quartel puderam abrir suas barracas e estar nas suas barracas. E mais o que eu... Ah, tinha também um hospital de campanha enorme, enorme, com todos os equipamentos. Inclusive, quando eu estava saindo, tinha um que estava detido no dia anterior, já tinha sido liberado. Ele falou, olha, eu tive até o início de infarto. Fui super bem atendido no hospital de campanha e estou aqui agora pegando meu celular. Vim para pegar o celular. Então, assim, aquela imagem, na verdade, era mais pânico dos que estavam detidos. E aí, quando eu cheguei, foi um movimento, assim, muita gente chorando, desesperada e tal. Eu confesso que eu fiquei emocionado e muito preocupado. E aí, eu fui até o centro do ginásio, consegui um banco, subi no banco e pedi para que todo mundo pudesse sentar. Para que a gente pudesse conversar, que pudesse escutar. Quando eu fui perguntando o cenário, o que houve... E aí, eu fui vendo que não eram só os que estavam na frente do batalhão. Eram turistas com família. Eram pai e filho que moram aqui em Brasília e foram lá. Então, era um pouco de tudo. Só que, o que acontece? Aí, eu fui conversar depois com o delegado, com o ordenador. Ele falou assim, senador, o problema foi que, em cima da hora... Ah, eles já tinham me dito lá no ginásio. Eles entraram dentro desse ônibus e ficaram rodando, rodando, rodando. E aí, o próprio delegado falou, olha, eles ficaram tentando achar um local para fazer essa triagem. Eram duas mil pessoas. Foi o número que o delegado nem passou, né? Mil e duzentas, não, duas mil. E eles ficaram tentando achar qual local poderia fazer isso, de uma forma segura e tudo mais e tal. Aí, tá, pensaram, vamos lá para a academia da Polícia Federal. E foi, já estava anoitecendo. E os cinquenta ônibus lotados, entrando na academia. E foi até para os policiais, um desespero. Porque eles começaram a correr atrás, pedindo a família deles para levar colchão, água. E foi tudo muito em cima, muito adaptado, correndo e tudo mais. Que, normalmente, uma operação de distúrbio civil, a polícia de choque, que vai juntando todo mundo. Tipo, como é que? Fazendo um arrasto, né? Aquela rede para pegar peixe. Então, vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai juntando, junto do grupo. E aí, entram nos ônibus policiais, ali era o ônibus comum. E vão para o batalhão para fazer ali a triagem. Só que eram duas mil pessoas. É uma quantidade que eu confesso que, em 30 anos de carreira no meio policial, 20 dando aula, eu nunca tinha visto tanta gente ser presa ao mesmo tempo. Detidas, desculpa. Detidas, detidas, detidas. Bom, aí eu fui ouvindo e eles foram me contando. Mas eu percebi que eles estavam muito mais ansiosos se iam ser presos ou se iam ser liberados do que, efetivamente, estavam ali sendo maltratados. Eu perguntei, isso está ao vivo. Eu entrei ao vivo até. Agradeço até à polícia por ter permitido entrar ao vivo até. Certo. Porque não tinha que manipular nada, né? E, num determinado momento, todo mundo começou a gritar, morreu, 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 morreu. E todo mundo correndo para cima da pessoa que, possivelmente, estava morrendo, mas não era. E aí eu cheguei também filmando ao vivo. Porque se fosse, estaria aqui, mano, ao vivo. E era uma mulher que, simplesmente, ela estava com ansiedade, em cima do pânico. Aí ela deitou para cá, mas aí eu estou falando assim, com toda a sinceridade de verdade. A equipe dos bombeiros, médicos e socorristas apareceram numa velocidade incrível. Eu já estava no ginásio. Para eu chegar até lá, eles chegaram junto comigo. Certo. E aí atenderam, era só uma crise de nervo, de ansiedade. Mas, mesmo assim, botaram ela na cadeira de rodas e levaram ela para ser tratada. Pois é, ainda bem, hein? Então, nesse cenário, aí eu percebi que uma história de um não era a mesma do outro. Eu pedi, então fala em nome de todos. Aí, quando ele foi falar, o outro falou, não, mas ele estava em um lugar que eu não estava. Ele estava em outro. Mas aí eu disse o seguinte, assim, gente, olha só. Primeiro, a Polícia Federal não tem essa característica. Se é uma polícia violenta, ostensiva, não é. Então, é uma polícia que o viés é de investigação, é outro tratamento. Tá certo, senador. Então, eu perguntei, eles estão maltratando vocês? Eles estão torturando vocês? Aí todo mundo disse que não, que realmente não estavam. Mas que a estrutura com a qual eles estavam não era a estrutura ideal para ficar ali. Realmente foi adaptado. E até os policiais estavam muito incomodados com isso. Então, eles sozinhos tiveram que fazer a triagem. Ah, e aí os detidos estavam ansiosos. Ah, eles estão apreendendo o nosso celular e tal. E isso eu nem tinha conversado ainda com o diretor da academia. E eu disse o seguinte, ó, a apreensão do celular é um procedimento normal. Vocês estão aqui com o celular. Tanto é que vocês estão mandando as imagens lá para fora. Todo mundo está sendo sensibilizado para essas imagens. E por isso que eu me movimentei e aqui estou. Quando você passa pela triagem, você é obrigado a deixar seu celular. Para que ele possa, então, botar no equipamento. E baixar todas as informações do seu celular. No WhatsApp, foto, vídeo e tudo mais. E entra no sistema para, então, ver se a pessoa realmente estava lá quebrando. Ou se estava lá filmando. E aí, casa com o depoimento dela. Ok, vai e tiver. Então, eu falei que isso levaria um dia. Se a gente está com o celular, pode baixar os arquivos. Então, eu acalmei eles por conta disso. Falei, olha, gente. Se acalme, nós temos três cenários aqui. Então, quem está achando que vai ser preso injustamente? Deixa eu falar qual são os critérios. E vocês, internamente, vão pensar. Poxa, eu encaixo no cenário um, no dois ou no três? E eu disse o seguinte. Então, vamos lá. Três cenários. E aí, eu pedi todo mundo para estar calmo. Eu não podia estar ali incentivando ainda mais aquela situação. Então, eu até falei. Olha, não estou aqui como político. Só estou aqui como ser humano que está tentando entender a situação de vocês. Bom, e aí eles disseram. Aí eu disse o seguinte. Tem uma primeira etapa. Que é quem estava lá dentro quebrando. E foi colocado para fora. Esse, ou se tem alguém aqui com esse que estava nessa situação. Você vai diretamente para o presídio. Segundo cenário. Aquele que estava lá dentro filmando, mas entrou dentro da estrutura, mas só para filmar. Esse ele vai para a Delegacia da Polícia Federal, prestar o depoimento, preencher todos os... Deixar o celular e responder em liberdade. Mas ele responde o processo criminal, mas em liberdade. E os outros que estavam lá fora, no gramado, mas nem chegou a pisar na estrutura. Daqui, vai para casa. Não tem... Direto para casa. Perfeito, senador. Então, o problema dos policiais era a questão também do número de policiais que estavam fazendo essa viagem. Mas eles colocaram lá. Eu vi escritórios, eles adaptaram, saíram, largaram o escritório e deixaram a OAB. A Defensoria Pública, que é uma sala só dela. A OAB é uma sala só dela. Ok. E uma sala só de advogados. Senador, peço licença, por gentileza, porque eu preciso dar boas-vindas às pessoas que chegam agora à programação da Jovem Pan News e que acompanhavam. Então, eu queria escutar rapidamente do senhor. As responsabilidades, essencialmente, são da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, sim ou não? Olha, é porque falha a hora que você falou antes, você só ouviu sim ou não. Mas eu posso dizer o seguinte... As responsabilidades em relação aos ataques de domingo são decorrentes de problemas, essencialmente, da falta de comando ou liderança na Secretaria de Segurança Pública do DF, sim ou não e por quê? Não, porque a informação saiu da ABIN um dia antes, dizendo que a manifestação não seria pacífica, seria com o intuito de destruir os três poderes, de invasão, vandalismo e destruição. Foi informado isso para o governo federal, foi informado isso para o ministro da Justiça, para o ministro da Defesa e para mais 48 órgãos ligados direto e indiretamente à Segurança Pública. Então, a responsabilidade é do ministro da Justiça. Então, ele foi... Eu liguei na sexta-feira, porque eu também trabalho na Secai, eu sou membro da Secai, que é a Comissão de Fiscalização das Agências de Inteligência. Então, também chegou para mim a mesma informação. Eu tentei ligar para o ministro na sexta-feira, várias vezes, não me atendeu, mandei mensagem pedindo para ele poder retornar, não retornou. Liguei para todos os números dele possíveis, não retornou. Aí, pedi minha assessora para ligar para a assessora dele, a assessora dele falou assim, olha, ele está muito ocupado, não tem como atender o senador, não. Bom, chegava e falei, então a informação vai chegar para ele também, oficialmente, pela ABIN. E chegou, foi enviado, eu estou amanhã mandando um ofício para a ABIN, me dar todas as documentações de como foi o procedimento de comunicação. O presidente Lula sabia um dia antes e usou politicamente essa situação. E o ministro da Justiça ainda chegou dando um depoimento na televisão, não sei qual canal, ele fala abertamente. Eu abri a janela, vi a multidão, mas não tinha o número de policial suficiente porque era combinado e deixou por isso. Então, como era uma manifestação que já sabia que era para quebrar e estragar as coisas, o que tinha que ter sido feito? No dia anterior, ou na sexta-feira, se chegou para a minha informação, a inteligência, para eles também. Eles já tinham que estar dando comando para o comandante da Polícia Militar, ó, precisa da Polícia de choque, ele, liberar a Força Nacional. O ministro da Defesa, ó, prepara os soldados, preparados aí para qualquer situação, você, teria a terceira opção. Então, a primeira opção, o choque, segunda, a Força Nacional, terceira, o Exército. Olha aí essa notícia, dá uma lida nisso daí, o que vocês acham disso? Já comenta aí, vou descer mais um pouquinho para vocês verem o restante. Dá uma lida aí, a divisão, né, entre o Vice e o Nine, né? O Vice e o atual aí já não estão se entendendo bem ali dentro, né? O que que isso pode gerar? Onde isso vai parar? Também, né, um tanto de gente desse que eles colocaram ali dentro, tanto ministério, né? Vou passar para outras imagens aqui, vocês podem ler ao invés de eu falar para não ter algum problema, né? Vocês podem ler aí, dar uma pausa e ler, beleza? Olha mais essa notíciazinha aí. Dez dias, doze, onze dias de governo. Olha a notícia. Onze dias de governo, é, agora é só fazer aquele símbolo, né? Vocês sabem, uma pontinha para cá e um tracinho para lá. Então, olha mais essa aí. Dezeu, dá cinco dias para a BIM, né? Informar se tinha indícios do que ocorreram em Brasília. Olha, pela informação, pela notícia que eu li, a BIM avisou antes, né? Então, os papéis estão se invertendo. Eu alerto você de um risco, aí você me dá um prazo para eu me explicar por que eu não te alertei. É, meus amigos, situação complicadíssima, né? Já deixa aquele likezão, você que ainda não fortaleceu, você que não é inscrito. Se inscreva em nosso canal, deixa aí o seu comentário que vocês acharam do vídeo. Eu não estou falando algumas coisas aqui, porque vocês já devem saber, né? Aconteceu com o vídeo meu aqui, alguma coisa. E eu vou evitar um pouco, beleza? Mas é isso aí. Deixa aí o seu comentário, likezão, se inscreva em nosso canal. E assim que sair mais notícias aí, a gente vai trazer de primeira mão para vocês, beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.